E aí galera, olha isso pessoal, esse aqui é o famoso Hotel Yara, ele ficou muito famoso aí na década de 60, 70, ele realmente aqui vinha muita gente naquela época, esse hotel aqui teve o seu tempo de ouro nessa década de 60, 70 e o segredo desse hotel, pessoal, vocês vão ver agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Vocês vão ver agora o segredo desse hotel, o que fazia, o porquê desse hotel aqui nesse lugar. Olha aí, olha aí pessoal, vocês estão vendo? Estão vendo essa piscina? Essa piscina pessoal, da realidade, essa piscina é de águas terapêuticas. O antigo proprietário aqui, ele percebeu que as águas aqui eram realmente diferentes das outras. Ela tinha um odor diferente, ela era realmente diferente. E o que ele fez? Ele pegou e mandou essa água para análise. E chegando o resultado, mudou a vida deles, né? E realmente, no resultado dizia que essa água tinha, era uma água terapêutica, né? Que podia realmente ajudar na cura de doenças e tudo mais. Então, para eles foram, assim, uma alegria saber disso. Tinha dois projetos para ser feitos aqui. Um era lotear as partes aqui, os terrenos, e construir uma cidade realmente. Fazer uma cidade a partir disso aqui. Esse primeiro projeto, pelo jeito, não deu certo. E o segundo projeto era construir esse hotel, né? Olha só, bacana. E você vê vídeos da época, eu vou colocar vídeos aqui para vocês verem, vídeos da época, dessa piscina lotada de pessoas, que vinha gente do Brasil, do exterior, Estados Unidos, olha para cá. Então, aqui era lotado de pessoas, vou mostrar vídeos para vocês. Então, fique aí com a gente, que eu vou contar a história todinha desse hotel, Hotel Yara, tá? E tem umas lendas desse hotel também, beleza? Então, assista o vídeo aí, assista o vídeo. Mais um FPV bacana aí para vocês, tá? E fique sabendo da história desse hotel. Hotel Yara. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo aqui no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o famoso Hotel Termas Yara, galera. Mais conhecido hoje atualmente como Hotel Yara. É um hotel muito famoso aqui no estado do Paraná, pessoal. Um patrimônio erguido pelos pioneiros da cidade de Bandeirantes. Essa cidade fica no norte do estado do Paraná. E a história começa lá atrás, em 1930, quando o empresário paulista Domingos Regamuto, um italiano naturalizado brasileiro, visitou a cidade de Bandeirantes à procura de terras. Vou mostrar umas fotos aí para vocês, pessoal. Na época, ele estava interessado em madeira para alimentar uma grande serraria que ele tinha em São Paulo. Olha que legal, galera. Olha só as fotos da serraria dele de São Paulo. Quando ele viu as terras, ele gostou muito, pois era uma mata fechada e tinha muitas madeiras de lei, que eram madeiras importantes para poder levar para a serraria. Ele comprou 500 alqueires, mais ou menos, 1.200 hectares. E um certo dia, andando pela fazenda, ele percebeu uma área aqui muito alagada. Tinha uma água muito limpa e com cheiro diferente. O cheiro era muito forte. E ele teve uma ideia. Ele teve a ideia de mandar uma amostra dessa água para análise. E o resultado mudou a vida dele e mudou a história da cidade de Bandeirantes. Pessoal, eu estou aqui mostrando para vocês, em volta aqui do local, da região, para vocês conhecerem tudo, realmente tudo aqui em volta. E depois desse voo, pessoal, eu quero mostrar para vocês, eu fiz um vlog das dependências do hotel lá do quarto. Realmente muito bacana. Já deixe seu like aí, se você estiver gostando. E fique até o final para poder ver tudo. Vocês vão conhecer tudo, a história completa desse hotel. Bom, pessoal, foi confirmado que era uma água mineral com propriedades medicinais. Empolgado, o regamuto mandou fazer dois projetos aqui na fazenda. No primeiro projeto, ele deviu partes da terra em lotes para fundar uma cidade novinha. Ele ia fazer uma cidade inteira aqui, pessoal. Olha só, o rapaz trabalhando. Meu, o cara nem olhou, ele nem viu o drone aqui. Está trabalhando, sossegado, aparando a grama. Olha que lugar bonito, pessoal. Muito bem conservado esse local. Realmente, eu achei um local muito bem conservado. É um lugar muito bacana para vir fazer visitação. Opa, tem um cabo aqui, dois cabos em cima, um cabo embaixo. Tomar cuidado, passar aqui no meio. Bom, pessoal, como eu estava dizendo, no projeto dele de construir essa cidade, primeira coisa quando a gente quer construir uma cidade, o que a gente faz? Constrói uma igreja, uma capela. E aqui está a capela São Domingos, datada de setembro de 1954. Eu vou mostrar aqui os detalhes para vocês. Olha que legal as cruzes lá no topo. Que bacana, vou descer um pouquinho aqui. Dá para ver a janelinha aqui. Olha só que legal. Meu, dá para ver lá dentro. Tem uma escadinha, chegar mais perto aqui. Realmente, muito bem conservada essa torre. Essa igreja. Olha só, eu fiquei realmente abismado como está conservado isso aqui. Olha, se passar aqui, só o drone mesmo para proporcionar uma visão dessa para nós. Chegar aqui por trás. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Aí o outro lado. Olha que legal, muito bacana, galera. Como eu estava dizendo para vocês, eu adorei realmente essa igrejinha. Eu achei muito bem conservada. Ela se trata muito bem dela. Olha só os detalhes das quatro cruzes, mais a cruz maior em cima. Que legal, vou fazer agora uma volta aqui por cima para vocês verem melhor. E olha em volta, pessoal. Tudo rural, né? Você vê realmente uma igreja no meio da área rural, das fazendas, né? E quer dizer, hoje quem está passando aqui nas ruazinhas acaba vendo essa torre no meio assim do nada. E como todo lugar antigo tem uma lenda, pessoal, aqui não podia deixar de ter também, né? A lenda aqui dessa igreja é que vem uma noiva toda noite, vem uma noiva vestida de branco e entra na igreja à noite. Muitas pessoas dizem que viram, né? Olha que bacana a cruz. Olha o rapaz passando aqui na frente, ó. Toma cuidado aqui, passar pertinho aqui. Ela tem o gado ali do lado. Vamos embora, vamos embora. E essa noiva, pessoal, eles falam que ela morreu aqui, uma noiva, na década de 50. Ela morreu aqui na região. E o espírito dela continuou vagando aqui pela região. É muito bacana, né, pessoal? Essas lendas que as pessoas criam, que as pessoas falam uma para a outra e vai passando, né? É muito legal. E aqui, pessoal, essa parte, eu não sei se essa parte ainda faz parte aqui do hotel, mas na época fazia. E aqui tinha um mini zoológico. Então vinham famílias com os filhos, vinham visitar, ver os animaizinhos aqui. Realmente era um passeio muito legal, muito bacana. E olha que imagem bonita. Você olha aqui, ó, tá vendo? Você vê, será que essa água aqui também é terapêutica? Será que é que fazia parte? Não sei. Como eu tava dizendo, pessoal, ele fez dois projetos. O primeiro projeto era construir a cidade e não deu certo. Mas no segundo projeto, ele acabou indo pra frente, o segundo projeto. O que era? Era construir, a partir da piscina de águas termais, que eu vou mostrar pra vocês logo à frente, construir um hotel com capacidade pra hospedar 200 pessoas, né? Nesse hotel tinha quartos confortáveis, restaurantes e até um cassino, cara, tinha no hotel. Vou passar por aqui, ó. Agora eu vou mostrar umas fotos pra vocês de quando eu estava construindo o hotel. Olha que bacana, galera. Olha só. Você vê o pessoal lá construindo, o pessoal aqui, o carrinho aqui embaixo, aquele carro antigo, né? Realmente eu adoro essas obras antigas. Realmente, eu vou falar pra você, eu adoro realmente, pessoal. Aqui, ó, passa pertinho da árvore. Olha que imagem linda. Os coqueiros, né? Muito bacana. Pessoal, frequentava esse hotel pessoas com muito dinheiro, né? Que ficavam no cassino jogando. Eles jogavam, muitos perdiam, muitos ganhavam. Mas também, pessoal, vinha excursões, muitos ônibus lotados, né? E naquela época, vinha caminhões, eles enchiam os caminhões, né? Pra poder vir pra cá. Eles vinham acampar pessoas que não conseguiam ficar no hotel, que não tinham dinheiro. Vinha acampar e aproveitar a piscina, né? E tinha até um aeroporto de pequeno porte, aviões de pequeno porte. Olha que bacana, galera. Até pra você ver o tamanho da estrutura que era isso aqui. Até um aeroporto tinha aqui dentro. A melhor fase do hotel, ela foi interrompida por um problema de saúde do dono, Domingos Regamuto. Ele sofreu uma trombose e precisou amputar as duas pernas. E tinha previsão ainda, pessoal, dele amputar os braços, né? E como ele era um homem muito ativo, ele ficou deprimido. E acabou se suicidando já com seus 80 anos. Então você imagina, né? Ele ficou muito deprimido. Um homem, um empresário, de repente, impossibilitado. Como ele era um homem muito ativo, então ele acabou fazendo isso com a vida dele, com a própria vida. Com isso, o hotel passou para o filho, o Paulo Regamuto, né? Que era o único herdeiro que morreu dois anos seguintes em um acidente de carro. Olha ele aí, tá vendo? Ele é realmente muito parecido com o pai. Você vê que ele é realmente muito parecido. Essa casa aqui embaixo, ela é tão antiga quanto o hotel. Porém, ela hoje, os proprietários atuais moram nela. Então vamos passar, vamos mostrar o outro lado aqui, que eu quero mostrar essa parte. Olha só isso aqui, pessoal. É pura história. Do jeito que ele dizia, né? Que quando ele chegou na fazenda, ele viu a região dele, a parte alagada, com uma água, com um cheiro diferente, um odor diferente, mas uma água muito limpa. E eu imagino que essa região aqui, ó. Essa região aqui. Então você vê aqui hoje, você vê que parece um gramado, né? Parece que tem um gramado em volta. É muito bonito, realmente muito bonito. Vamos descer mais um pouquinho aqui para ver de perto. Ver de pertinho isso aqui. A impressão que a gente tem é que a gente consegue pisar. Realmente parece que a gente consegue andar por aqui, né? Mas aqui é só impressão mesmo. Você colocar o pé e se afunda, não tem jeito. Vamos chegar pertinho da água. Eu quero mostrar bem pertinho aqui. Deixa eu ver. Opa, o que é isso? Aí vocês viram isso aí? Será que era peixe? Será que tem peixe aqui? Vocês viram? Parece que eu vi um movimento aqui na água, hein? Meu, acho que eu filmei um peixe aqui, hein? Daqui deve ter bastante peixe, né? Esse lugar, como a água é muito limpa. Se vocês viram alguma coisa, escreve aí nos comentários aí. E aproveita, pessoal. Dá um curtir aí. E fiquem aí, que vocês vão adorar. Vocês vão gostar muito. Que eu ainda vou mostrar lá dentro do hotel para vocês. Fiquem aí até o final. E dê um curtir aí. Aproveita, dê um curtir para não esquecer. Continua aqui. Olha, galera, que bacana. Isso aqui, ó. É uma estrutura antiga. Isso aqui está me parecendo um vestiário, cara. Tem a impressão que se tem que é um vestiário. Você vê as portas, o jeito que é feito a porta, né? Acho que na época, para ir na piscina, as pessoas vinham aqui, se trocavam e iam para a piscina. Ou, vice-versa, saia da piscina e vinha para cá. Bom, pessoal, continuando. Com a morte do filho do Paulo Regamuto, a mãe do Paulo Regamuto, acabou vendendo local para outra pessoa. E esse também morreu de câncer após um tempo. Nos anos 80, o movimento do hotel foi caindo. Até que fechou as portas. Então, você imagina. Foi na época, na década dos anos 80 que fechou as portas. Com essas consequências de mortes, apareciam muitas lendas aqui no local. E muitos antigos funcionários diziam que ouviam passos, ouviam portas batendo, até vozes. Muito bacana. Agora, olha essa imagem, pessoal. Olha que imagem linda. Esse é o segredo do Hotel Yara. Muito bonito. Olha que imagem. Assim que o Regamuto ficou sabendo das propriedades terapêuticas dessa água, e mandou furar um poço de mais de 100 metros de profundidade, onde esguichou água pura e naturalmente aquecida. A água é aquecida, é quente. E até hoje essa água é esguichada sem nenhum mecanismo. Ela sobe naturalmente. Olha que lindo. Meu, eu vou falar para vocês que eu até me emociono. Que é a história tão linda. Você vê que realmente há tanto tempo tem esse chafariz esguichando água há tantos anos. Olha, você vê aí, põe aí 70, 80 anos esguichando água. Realmente é muito lindo. Eu estou até emocionado de fazer essa filmagem. Eu vou falar para vocês. Eu estava muito... Eu fiquei muito feliz de poder ter essa oportunidade. Olha só. Vou mostrar a piscina agora. Olha que bacana. Aqui muitas pessoas se banhavam aqui naquela época. Olha só que lindo o lugar. Eu vou mostrar agora para vocês, pessoal, uma foto. Olha lá o hotel. Que coisa linda. E aqui, vou mostrar para vocês umas fotos antigas. Olha só, do pessoal que vinha aqui se banhar na época que o hotel funcionava. Olha que lindo, pessoal. Muitas pessoas, muitas crianças. Tinha aqui, você imagina, essa água ela curava. Ela tinha a propriedade de curar. Então vinha gente de tudo quanto é lugar, do Brasil e do mundo. Tinha até trampolim, cara. Olha só isso. Realmente muito bacana isso aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui mesmo, pessoal. E, pessoal, o Regamuto abriu uma empresa para engarrafar e vender a água. Ele deu o nome da água de Água e Ara. E tinha até um slogan para essa água, que era o seguinte, beber água e ara é beber saúde. Então tinha esse slogan. Essa água ia para São Paulo, ficava aqui no Paraná. Ele vendeu muita água. Ele ficou muito rico. O hotel possui uma arquitetura imponente. Olha só que coisa linda. Está vendo? E tem 5 mil metros quadrados. Ele tem 5 mil metros quadrados e tem dois andares. Ele foi construído na parte mais alta da propriedade. Mas ele vem sofrendo ações do tempo. Sabe que o tempo não perdoa. O tempo realmente não perdoa. Vou mostrar essa parte aqui para vocês agora, pessoal. Aqui, está vendo? Onde está sem os telhados. Essa parte aqui, em 2011, o prédio sofreu um incêndio. Onde foi destruído uma boa parte do cassino. Essa parte era a parte do cassino. Onde aqui conta-se que muita gente vinha aqui, os fazendeiros. E muita gente perdia dinheiro quanto ganhava. Eles apostavam até cabeças de boi. Naquela época tinha muito disso. Olha que imagem linda. Você vê lá a igrejinha no fundo. Olha só. Realmente o hotel hoje, você vê que ele é assim, no meio do nada. Mas olha, vou falar para você. O lugar é realmente lindo. Lindo mesmo, pessoal. E hoje, galera, o hotel pertence a Rafaela Martins e o Claudio, que é o marido dela. Então, são os dois proprietários aqui do hotel. E ele tem a missão, essa missão tão bonita, de cuidar desse patrimônio. Olha só, uma missão tão importante quanto a responsabilidade. Olha que bacana aqui. Vamos chegar pertinho. Olha só, dá para ver os detalhes ali das janelas. Opa, opa. Perdi aqui o sinal. Vamos continuar. E a Rafaela, ela faz um trabalho muito bonito com animais. Está vendo o cavalinho aqui embaixo? Ela faz um trabalho muito bonito com cavalo. Então, ela vem aqui e trata dos cavalos. Então, tem vários cavalos aqui em volta. Cachorros também. Então, ela tem um trabalho com animais abandonados. Realmente, é um trabalho muito bonito que ela faz. Vamos continuar aqui. Eu estou com medo, pessoal. Porque aqui tinha muitas andorinhas aqui. Tinha mais de 500. Eu estava até com medo de sobrevoar por aqui. Porque se a andorinha se pegar no drone, acabou. Derruba meu drone aqui. Agora, eu quero mostrar para vocês uma parte aqui. Essa parte aqui. Vou passar por aqui. Olha só o telhado. Você vê sem as telhas. Tem que tomar cuidado. Que tem um fio aqui atrás de mim. Eu sei que tem um fio. Então, eu estou chegando bem pertinho aqui do hotel. Olha as andorinhas passando aqui. Raspando o drone aqui. Bem pertinho. A ideia aqui, galera, é entrar lá dentro. Vamos ver se eu consigo entrar lá dentro. Vamos lá. Aí, olha só, pessoal. Que imagem linda. Olha isso, galera. Muito bacana. Literalmente, dentro do hotel. Voando aqui dentro do hotel com o drone. Vamos chegar pertinho aqui. Tem o corredor ali de fundo. Você imagina isso aqui à noite. Como deve ser. Eu não tenho coragem de vir aqui não à noite. Deve ser uma loucura isso aqui, cara. Fazer aqui. Vamos ver aqui a escada. Tem um lado da escada. Está vendo? Esse lado. Aqui você vê os tacos aqui. Do chão. Realmente, eles estão todos soltos. O tempo realmente acaba. Lá você vê as portas. Aquelas portas coloniais. E aqui, outra escada. Está vendo? Então, uma escada de cada lado. E vou mostrar agora umas fotos aqui das dependências do hotel. Sala de jogos que tinha aqui no hotel. O restaurante. Esse aqui é o restaurante. Muito bacana. E os quartos. Eram quartos muito luxuosos. Para aquela época. As paredes. Olha que lindas as paredes. Muito bonita. E essa porta aqui. Aquela estilo colonial. Que é essa que vocês vão ver agora. Olha aí. Estamos vendo a porta. Vimos a porta antigamente. A porta como está hoje. Olha lá. Daquele lado. São vários quartos para aquele lado. Aqui está o hotel. Aqui o teto está desabando. Toma cuidado. O teto é muito bonito. O teto é aquele de vanguarda. Que era em relevo. Muito bonito. E essa imagem aqui. Saindo. Você imagina aquela pessoa naquela época. A pessoa vindo aqui. Tudo bonitinho. Tudo novinho. E andando assim. Aquela paisagem. Olha a paisagem que a pessoa tinha. Quando ela saía para fora no terraço. Olha que lindo. Só aqui mesmo para vocês verem. Essa imagem. Olha isso galera. Muito bacana. Aí. Tem um fio aqui embaixo. Tomar cuidado. Eu vou fazer uma voltinha aqui. Que agora eu vou mostrar para vocês pessoal. O hotel de cima. Aqui. Vamos lá para trás. Vamos dar uma puxada aqui. Que eu quero mostrar toda a região aqui. Olha isso. Fala para mim. Se não é um cartão postal. Olha. Vou falar para vocês. É realmente um cartão postal. Do lado esquerdo aqui. Nós temos aquela parte alagada. Onde tem as águas naturais. Do lado direito. Aqui eu tenho mais um outro lago vindo aqui. Aqui nós passamos por ele também. E aqui para trás. Vamos ver se eu vejo. Aqui tem os gados aqui embaixo. Para eu ver a igrejinha. A igrejinha aqui. Olha que imagem linda pessoal. Muito bonito. Realmente. Muito bacana. Pessoal. Muito obrigado por estar assistindo aí. Vocês ainda que não são inscritos. Se inscrevam aí no canal. Aperta o sininho. Que é muito importante. Eu a cada 10, 15 dias. Estou trazendo um vídeo em FPV. De lugares diferentes. De locais bacanas como esse hotel. Se você quer assistir o vídeo. Se inscreva aí no canal. Deixe um like aí também. Se vocês gostaram. Que comentem o vídeo. Isso é muito importante para nós. Beleza? Muito obrigado. Fique com o vlog. Daqui a pouquinho. Assim que acabar esse voo. Vai ter o vlog aqui. Para vocês verem. As dependências do hotel. E nós aqui. Olha aí. Olha onde eu estou. Estava o tempo todo aqui em cima. Com o meu óculos. Todas essas imagens que vocês viram. Agora. Eu estou vendo dentro do meu óculos. Isso é FPV. Visão em primeira pessoa. Então pessoal. E todas essas imagens que vocês viram. Eu estava vendo. Eu estava mostrando para vocês. Em primeira pessoa. Olhando. Mostrando cada detalhe. Eu realmente sou apaixonado. Por FPV. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo voo. Tenho certeza que vocês vão gostar do próximo voo. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Nós vamos dar um rolê aqui. Mostrar tudo para vocês. Olha isso aqui. Olha a imponência. Que era isso aqui. Realmente. Era um local muito imponente. A igrejinha lá no fundo. Que eu vou ver lá dentro. Meu que louco, cara. Olha isso. Tem um cavalo lá dentro. Vários cavalos. Olha isso. Você viu? É, cara. Não sei se estão vendo alguma coisa. Olha que sinistro esse local, galera. Aqui a parte aberta. Do hotel. Você vê aqui as trincas Tem muitas trincas aqui Muitas trincas Tem um pilar aqui jogado Tem vários pilares aqui Uma outra ali Acredito que aqui era um quarto Mas a entrada era aqui Então aqui Vamos lá para o outro lado Aqui nesse hotel Cabia 200 pessoas Então é um hotel realmente Uma estrutura bem grande Passando aqui Nessa sala aqui A sala está toda Olha isso, cara Os buracos Passar com cuidado aí Passar com cuidado aí Cara, isso aqui Cada lugar que você Você pisa é uma armadilha O pessoal treina muito aqui Vem a polícia aqui treinar Conversei com a dona Rafaela Ela falou que a polícia Vem aqui treinar Polícia e o pessoal agora Está vindo aqui para jogar aquele airsoft Olha isso Olha isso, galera Está um calor, cara Estou suando aqui Olha Olha as abelhas Olha as abelhas ali Tem um monte, cara Meu Deus, vamos sair daqui Muita abelha Vamos embora Bye E aí E aí A construção toda, a igreja, aqui, a casa que eu moro é mais antiga ainda, é de 1930. A igreja é de 1954, né? É, a igreja foi depois. Fez primeiro a piscina, aí, por causa da água, construíram o resto. E essa água sai até hoje? Até hoje. Eu não sei se já ligaram a bomba hoje pra encher a caixa, mas eu acho que sim, porque ela tá com pouca água ali. Ela joga mais água. Ela é mineral, termal e medicinal. Até em 2011, ela ainda mantinha as mesmas propriedades. Aí, como a gente não tá usando, a gente não fez mais os tempos, os testes. Aí, a gente usa pra tudo. É, existe algum mecanismo que faz ela subir ali ou não? Não, é jorra natural. É jorra natural. Reparem, meu amigo, o projeto pra você envejar e artesanar. Estamos aqui com a proprietária, né? É, a Rafaela. Ela está mostrando aqui pra nós o por dentro desse hotel, que é pura história, né? Continuar aqui. Entrar aqui, ó. Aqui, ó. Banheira. A ideia deles é fazer isso aqui, um museu e uma cervejaria nesse local. Meu, e é grande, hein? É muito grande esse lugar. Olha lá. Tá vendo? Realmente é muito grande. Lugar muito bacana. Vambora, vamos continuar aqui. Quero mostrar aqui, ó. Você pode ver, é muitos quartos. Olha aqui, ó. Tem partes, tem estrutura, ó. Está toda desabando. Então, olha só. Olha aqui, ó. Tá vendo? O chão como tá? Vai até lá embaixo. Minha, aliás, desabou aqui. Desabou tudo, cara. Aqui, ó. Gente, muito sinistro local. Olha o tamanho daquela, ó. Por fora. Aquela colmeia. Olha só o tamanho daquilo, cara. Não vou mais pra lá, não. Porque tu não dá, ó. Muita filha. Não tem condições. Vambora, vamos passar por aqui. Vamos descer aqui. Aí. Cara, realmente o local é sensacional. Uma energia muito boa. Uma história, né? Tem uma história muito bacana. E olha lá no fundo, lá, ó. Vê se vocês conseguem ver lá no fundo, lá, ó. Aqui, ó. É um ET. Bom, chegou ao fim, Cris. Conseguimos fazer aqui. Chegou mais uma aventura. Vem cá. Chegou mais uma aventura. E aí. Chegou mais uma aventura. Tchau. Chegou mais uma aventura. Que a gente não tem pra lá. E aí. Obrigado.